Eu amei viajar com o Perfão, foi a melhor experiência da minha vida inteira. Superou muito as minhas expectativas, porque eu pensei que ia passar muito devagar. Falei, não, oito dias viajando é muita coisa, mas passou em um piscar de ontem. Eu fiz vários novos amigos e esses amigos são incríveis demais. A gente sente que são pessoas que vão ficar na nossa vida o resto da nossa vida. Eu acho que viajar com o Perfão é muito importante, porque desde o começo que a gente achou essa empresa, a gente sentiu a confiança, a gente sente que eles estão ali sempre que a gente vai precisar. E foi dito e feito. Foi exatamente assim, durante toda a viagem, as vias estavam sempre com a gente, se a gente estava bem, se precisava de alguma coisa, sempre querendo o nosso melhor, sempre querendo a nossa segurança, é como se fossem nossas mães durante a viagem. É incrível, a gente virou uma enorme família, eu amei demais.